Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou professor de matemática desde como ensino e nós vamos fazer agora a questão de número 170 da prova amarela. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e curtir o Cromos nas redes sociais. Na questão 170, ele prege para a gente analisar o seguinte, o reservatório com maior volume de água. E ele nos dá no gráfico a capacidade de cada reservatório, todos em bilhão de litros, e o percentual de ocupação. Então o que a gente tem que perceber agora é qual é o percentual de ocupação de acordo com o volume do reservatório. Então o reservatório 1 a gente tem 20% de um reservatório que cabe 105 bilhões de litros. 20% de 105, 21. Ou seja, o primeiro reservatório tem 21 bilhões de litros. Analogamente, a gente faz para todos. O segundo, 30% de 100, 30 bilhões de litros. O terceiro, 50% de 20, o que dá 10 bilhões de litros. O quarto, 40% de 80, o que dá 32 bilhões de litros. E o quinto, 60% de 40, o que dá 24 bilhões. Ele pergunta o maior volume. O maior volume é 32 bilhões do reservatório 4. Resposta letra D. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.